Olá queridos do meu coração, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, mas fazendo a nossa revisão desses conteúdos que a gente veio assistindo durante as aulas. Nós vamos fazer a correção hoje da revisão de redação, tá certo? Eu espero que vocês já estejam com o material em mãos, o seu caderno se for necessário, né? Se você tiver escrito alguma observação. Eu quero que vocês tenham também em mãos a atividade que foi passada para vocês, para que vocês acompanhem comigo essa correção, beleza? Então vamos lá começar. A primeira questão fala assim, os contos tradicionais são histórias de narrativas curtas, criados e enriquecidos pela imaginação popular. Leia o conto a seguir e responda aos questionamentos. Então, quando você observa aqui essa imagem, será que você já conhece esse conto? Lembre-se que durante as nossas aulas nós vimos que esse gênero textual, que é um conto tradicional, elas são histórias curtas, não é? Então, elas são também contadas e passadas de geração em geração, beleza? Vamos lá a leitura. Acompanhe comigo o texto, tá bom? Diz assim, o pequeno polegar. Uma pobre família de lenhadores tinha sete filhos e o caçula era tão pequenino que o chamavam de pequeno polegar, mas apesar do tamanho, era um menino muito esperto e inteligente. Como sua cidade passava por um período de muita fome, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Depois de muito andar, as crianças avistaram um lindo castelo e para lá se dirigiram, em busca de abrigo e de alimento. Um ogro malvado que ali residia, resolveu que iria devorá-los. Mas o polegar, percebendo a intenção do malvado, durante a noite, trocou o seu chapéu e os chapéus dos irmãos pelas coroas das filhas do ogro, o que as devorou, pensando que fossem os rapazes. Olha que menino esperto. Então, eles tiveram que fugir do castelo e o pequeno polegar calçou as botas encantadas do ogro enquanto ele dormia e assim ajudou os irmãos a voltarem para casa. Com o auxílio das botas sete léguas, polegar trabalhou para um rei, conseguiu muito dinheiro e pôde finalmente ir para casa e nunca mais passaram fome. Beleza? Agora nós vamos aos questionamentos. Depois vocês podem, então, ler para o vídeo, ler aí esse texto vocês, para o seu orientador, para treinar a leitura, tá certo? E vamos lá. Então, vamos agora fazer a nossa interpretação do texto, né? Respondendo as perguntas que tem aí na atividade de vocês. A letra A diz assim, quem são os personagens deste conto? Quem é que o conto fala que participou dessa história? Quais são os personagens? Nós temos quem? O pequeno polegar, os seus irmãos e também nós temos o ogro malvado, né? A letra B. Nos contos é comum aparecer personagens que fazem o papel de vilão nas histórias, ou seja, são aquelas pessoas, né? Que são malvadas. No conto acima, tem algum vilão? Quem? E aí, o que vocês responderam? Quem é que vai fazer o papel do vilão, que fez o papel do vilão aí na nossa história? Certamente, né? O ogro. Então, aqui, a primeira pergunta. No conto tem algum vilão? Sim. E quem era? O ogro malvado. Prosseguindo. Na 2, pede que você escreva duas características apresentadas no texto sobre o pequeno polegar. Então, você vai voltar um pouquinho lá no texto, vai ler novamente e vai observar quais são as características que ele fala sobre esse personagem. Então, a gente pode colocar aqui, o pequeno polegar era esperto e muito inteligente, beleza? Na terceira, como o pequeno polegar fez para escapar do ogro que queria devorar ele e seus irmãos. Qual foi a estratégia que o menino resolveu fazer para que ele pudesse escapar sem ser devorado? Ele e seus irmãos. O que ele fez? Volta novamente no texto, dá mais uma lidazinha e aí você vai encontrar essa resposta. O polegar enganou o ogro, né? Calçou as botas encantadas e fugiu. Então, ele fez todo esse processo. Ele imaginou logo como ele era esperto, que aquele ogro ia devorar se ele não conseguissem fugir. Então, ele foi lá, enganou o ogro, trocando os chapéus e calçou suas botas encantadas. Certo? Vamos lá! Na quarta questão, pede que você numere os fatos de acordo com a ordem de que aconteceu lá na história. Olha, você vai enumerar aqui uma sequência de números, colocando o que aconteceu primeiro e depois. Vamos começar. Número 1, número 2, certo? De acordo com a sequência. Depois de muito andar, os irmãos avistaram um lindo castelo. Nós podemos colocar aqui que foi o quê? Logo depois, não é? Então, já não é a primeira. Aqui, a primeira questão, que é a alternativa que eu mostrei pra vocês aqui, diz assim, o pai decidiu abandonar os filhos na floresta. Então, nós vamos aqui ter como o número 1, que foi o primeiro acontecimento da história. O número 2, nós vamos ter, ó, que depois de muito andar, os filhos avistaram um lindo castelo. Então, foi a cena número 2. Polegar trabalhou para um rei e conseguiu muito dinheiro. Isso aconteceu no início ou lá no final da história. Então, aqui a gente pode dizer que foi o número 5. Vamos prosseguir. Um ogro malvado, que ali residia, resolveu que iria devorá-los. Polegar enganou o ogro, calçou as botas encantadas e fugiu. Então, ó, número 3. Um ogro malvado, que morava lá, queria devorá-los. E o número 4. O polegar enganou o ogro, calçou as botas encantadas. Aqui no slide, tá aparecendo separado. Mas você, em casa, pode acompanhar a sequência de acordo com o que a Tiane mostrou aqui pra vocês. Beleza? Que vai ficar mais ou menos assim. Eu vou voltar, ó. 2, 5, 1. Aí, depois nós temos 3 e 4. Certinho? Vamos lá. Quinta questão. Analise as afirmativas abaixo. Sobre as características dos contos. E assinale a alternativa correta. Então, você vai ler todas as alternativas que fala sobre a característica. Pois, cada gênero textual possui a sua característica. Vamos lá. Os contos são histórias contadas apenas por adultos? Será que essa tá certa? Vamos às próximas. Os contos acontecem em tempo determinado e são histórias longas? Será que é isso? E a C, que é a nossa resposta, diz o seguinte. Os contos são passados de geração em geração e não possuem tempo determinado. Pois, quando ele começa a história dizendo assim. Era uma vez, certo dia, há muito tempo atrás. Então, ele não tem o tempo determinado. Não diz exatamente quando se passou essa história. E outra característica é que eles são passados de geração em geração, né? Os avós vão passando para os filhos e assim sucessivamente. A sexta questão diz. Leia. Então, nós temos aqui um pequeno poema, letra X. Então, você vai ler esse poema e depois a gente vai analisar o que a gente vai fazer a partir dessa leitura. Beleza? Vamos lá. Eu conheço uma bruxa engraçada e diferente. Não é feia nem maldosa. É bonita e inteligente. Ela tem um peixinho, uma xícara e um xadrez. E um chale bem bordado que ganhou da Valderes. Beleza? Agora, aqui pede o seguinte. Que você sublime, né? Circule. No meu caso, eu sublinhei aqui todas as palavras que tem X, porque não deu para circular. Nós temos bruxa, peixinho, essas palavras com a letrinha X. Xícara, depois nós temos também xadrez, chale. Certo? São as palavras que aparecem com a letra X. Depois que você circulou lá no seu texto as palavrinhas que tem a letra X, você vai aqui, ó. Escreva duas palavras que aparecem no texto, que elas são escritas com X, mas que tem o som de CH. Quando elas são pronunciadas. Porque o X, né? Ele muitas vezes tem o som de CH quando a gente pronuncia a palavra. Então, nós podemos colocar aqui o nome bruxa e também xícara. Certinho? Continuando. Pinte no poema todas as palavras grafadas com a letra X. Ou seja, você vai pintar agora todas as palavras que estão escritas com a letra X. Pode ser exatamente aquelas que você circulou, você vai pintar, tá certo? Continuando. Agora, junte as sílabas e descubra outras palavras com a letra X e escreva no espaço indicado. Meus amores, aí no quadro de vocês, vocês vão ter ele exatamente assim, tá certo? Então, eu vou utilizar essas sílabas que estão aqui nos outros quadros para formar novas palavras com a letra X, beleza? Então, aqui, ó. Quando eu tenho aqui a primeira do quadro, eu posso colocar, ó. Lixa. Eu juntei o li mais o chá. Essas sílabas. Lixa. Posso encontrar também bruxa. Posso encontrar chale. E posso encontrar lagartixa. Vejam que eu consegui utilizar todas as sílabas aqui, ó. E juntei com o X e o A para formar outras palavras. Estão entendendo? No próximo quadrinho, eu posso formar o nome peixe. E também posso formar o nome feixe. Olha só que eu estou utilizando essas sílabas e juntando com o X, é agora, tá certo? Posso agora no X, ó, bexiga e também roxinol, certinho? Se vocês conseguiram outras palavras, né, observem se a escrita está correta, tá certo? Mas pode colocar aí do lado. A Tiane colocou aqui só alguns exemplos das que ela já conseguiu encontrar. E aí, logo, eu tenho também embaixo, certo? Que no caso seria com o X, ó. Aí, com o X, U, você vai colocar aí um outro exemplo. Eu coloquei embaixo porque aqui não tinha o X, ó, tá certo? Aí, aqui não seria o X, U, porque embaixo não é com X, ó, é com X, U. Foi só uma pegadinha para que vocês estejam atentos, tá certo? Não esqueçam, você vai juntar essas sílabas aqui, mas com o X, U, tá? O embaixo, a tia colocou só um exemplo porque não tinha aqui o X, ó, certo? A sétima questão fala que quando queremos que alguém participe de uma festa, escrevemos um convite para essa pessoa, não é? Leia o convite que o menino escreveu para uma amiga. Então, vamos ler comigo o convite que diz assim, ó. Kelly, convido você para a minha festa de aniversário. Vamos ver o show do palhaço Kiwi. Será no dia 13 de outubro, às 7 horas, no playground do edifício Vanderli, que fica na Avenida Washington, número 7. Aí, no final, tem o nome da pessoa que fez o convite, né, que é o Iago. Então, vamos às perguntas. Quem vai fazer o aniversário? Vamos voltar aqui. A gente sabe que a pessoa que enviou o convite é, no finalzinho, a assinatura dela lá. E aqui, quem vai receber, certinho? Então, vamos lá. De acordo com o texto aí, quem recebeu o convite, quem fez o convite foi o Iago. Ele que vai fazer o aniversário. E quem recebeu, lá no início, nós temos quem? A Kelly. E aí, meus amores, qual será a atração da festa lá do Iago? Lá no texto vem dizendo que, ah, vai ter o show do palhaço Kiwi, não é isso? E o endereço do edifício, onde ele fica? Você vai também observar lá que fica no edifício o quê? Vanderli, não é? Na Avenida Osto, número 7. Então, esse é o endereço lá que está no convite. Ok. Agora, a gente vai ler essas informações, tá certo? Sobre as letras K, W, Y e completá-las de acordo com as regrinhas que a Tiane já mostrou pra vocês. Diz assim, as letras K, W, Y, elas fazem parte do nosso alfabeto e recebem sons de vogais ou de consoantes, dependendo do contexto em que elas são aplicadas. Certinho? Então, vamos lá. Lembre-se lá dos estudos durante as nossas aulas e complete. A letra K, ela tem o mesmo som que, meus amores, quando eu falo Kiwi, quando eu falo Carla. Então, a letra K, ela pode ter o som da letra C ou do Q, U, certo? Então, aqui eu vou completar com a letra C. Por quê? Porque quando essa letra vem antes, né? Antes de essas vogais, ó. A, O ou a vogal U, ela tem o som de C, certo? Vamos agora. O Y tem o mesmo som da letra A. Quando eu falo o nome Iago, o Y, ele fica com o som de qual vogal que você conhece? Iago. Muito bem. A vogal I. Ou seja, ele tem som de vogal. Nesse contexto, ele tem som de vogal. Já o W, ele pode ter o som de V, quando eu falo Wanda. Ou pode ter o som de U também. Aí, aqui nesse caso, eu vou colocar que ele tem o som de V. Porque o W é o único que ele tem o som tanto de vogal como de consoante. Então, nesse caso, quando ele tem o som da letra V, ele fica com o mesmo som de consoante. Beleza? Então, vamos lá. A oitava questão diz assim. Leia as frases e escreva as palavras indicadas no lugar correto. Correto. Embaixo, nós temos aqui as frases, tá certo? E você vai colocá-las no lugar correto. Aí, aqui na letra A. As crianças fizeram uma varra ou uma farra? Então, nós colocamos o quê? Uma farra. Agora, é preciso que alguém, a segunda palavra, varra a sala. Na letra B, já começamos aí dizendo que o voto será assinado com a foto do candidato. Continuando. Na letra C, nós temos fera e vera. Eles sabem que há vera. Fica o quê? Uma fera. Com estas coisas. Assim não vale. Ok? E a segunda palavra que nós vamos colocar? Fale você com o papai. Certinho? Leia estas palavras que uma professora ditou para os seus alunos. Aí, depois, você vai organizá-las nos quadros, nas linhas corretas. Nós temos azarado, doce, beleza, zigue-zague, vazio, amizade, certeza, zoológico. Temos também zerar, azul, zumbido, zíper, vizinho, lambuza e azedo. Então, a professora fez um ditado com estas palavras. Aí, agora, ela pede que você faça o quê? Que você coloque-as aí no quadro. A Tiane já aqui, ó, já colocou algumas palavras, tá certo? Que estão lá, de acordo com o que ela ditou, que são aqui, ó. Essas palavras, você vai colocá-las de acordo com a sílaba. Olha aqui, ó, zá, palavras com zá, com zé, com zí, com zó ou zu. Ok? Tudo certinho? Mais uma regrinha que a gente estudou, que é o uso de M antes de P e B. Observe como escrevemos estas palavras. Lâmpada, sombra, tempo, em baixo. Usamos o M antes das consoantes P e B. E atenção, nas outras palavras normais, usamos a letrinha N. Lembram lá do texto que eu falei pra vocês? Mamãe só dá a mão para o papai e o bebê. Ou seja, o M, ele vai estar sempre sendo colocado antes destas duas consoantes. P ou B. E aí, pede que você complete as frases. Marque com o X se é escrita do M ou do N. E depois copie a palavra corretamente. Depois que você completar. Mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho as palavras. Aí aqui a letra M e a letra N. E depois, por final, você vai copiar. Vamos à primeira palavra, que diz barbante. Quando eu falo barbante, lembrem-se da regrinha. Qual eu devo colocar? M ou N? Vamos lá. N. Por quê? Porque a letra que vem depois do N não é P e nem B. Então, a gente coloca N. Aí, onde eu vou marcar? Qual que eu usei? Eu vou marcar no N, certo? E depois eu vou escrever a palavra conforme a escrita que você completou. Certinho? Próxima. Embolar. Você já observa que a letrinha seguinte da palavra é a letra B. Então, de acordo com a regra, eu vou usar o quê? M. Aí, logo depois, marca um X na letra que você usou e escreve a palavra completinha. Manta. Quando eu digo manta, a letrinha seguinte, depois da completada, é a letra T. Então, eu já vou lembrar que eu devo usar quem? N, pois. Não é P e nem B. Que vem em seguida da letra que a gente completou. Então, marquei um X no N e depois copiei a palavra correta. Bom, bom. Letra qual aí? M ou N? O que vocês acham? Acertou quem disse M? Porque já vem antes do B. Marca lá um X no M e logo depois é a escrita da palavra. Em seguida, eu tenho andorinha. Observem a letra seguinte e eu posso responder que eu coloco qual letra aí? N. Marcou um X, escreveu a palavra aqui do lado. Tambor. Tambor. Olha só. Eu vou colocar um M, não é isso? Pois vem o B. E logo depois um X. E aqui do lado a palavrinha correta. Depois eu tenho o bombeiro, que também é com M. Marquei um X aqui e escrevi a palavrinha lá no final. Bacana essa, né? Saiu fácil. Agora aqui. Escolha uma palavra lá do quadro e forme uma frase. A Tiane escolheu essa aqui, ó. A mãe canta para embalar o bebê. Ok? Aí você vai escolher a sua palavra e criar a sua própria frase. No 11 diz assim. O reconto é a reconstrução de um texto que já existe. Vocês lembram que a gente ouviu algumas histórias e nós aprendemos que a recontagem dessa história é a gente fazer uma nova versão da história, contando, mudando alguns detalhes, porém não deixando de observar a história original. Então é uma recontagem. É você fazer uma reconstrução de uma história que já existe, né? Onde a sua ideia principal é imitar o texto modelo. Leia o conto abaixo que conta a história de uma menininha chamada Caixinhos Dourados e faça a recontagem do final dessa história. De uma maneira diferente. Use a sua imaginação e capriche na letra. Olha só. Aqui eu tenho a imagem da Caixinhos Dourados, tá? E você vai ler junto comigo aí o início da história. O que você vai fazer? Você vai recontar, inventar um outro final para a história, tá bom? Mudando alguns detalhes, você vai fazer uma recontagem dessa história que já existe, tá certo? Era uma vez uma família de ursos. Um urso pequeno, miúdo. Um urso médio e um grande, enorme. Cada um tinha sua própria tigela para o mingau. Cada um tinha uma cadeira para se sentar. E cada um tinha sua cama para dormir. Um dia, depois de botar o mingau na tigela, os ursos saíram para a mata para deixar o mingau esfriando e não queimar a boca. Uma menininha chamada Caixinhos Dourados viu a casa deles, a porta não estava trancada. Então, foi o que ela fez e eles nunca imaginavam nem desconfiavam, né? Que alguém faria mal a eles. Então, ela abriu a porta e viu o mingau e começou a provar. E aí, meus amores, o que foi que aconteceu depois? Se você já conhece essa história, olha só. E se não conhece, você vai inventar um outro, um outro final. Pense nos detalhes, use a sua imaginação e não deixem de lembrar da história original, tá certo? Você vai fazer a recontagem, não é a cópia, tá bom? Da mesma história. Um forte abraço, bom estudo para vocês, boas avaliações e até a próxima aula. Música Música Legenda Adriana Zanotto